e jovens como é que tá hein aqui é o Ciro do canal CJ Porto Tech jovens todo mundo sabe que eu adorei a MIUI 14 tá achei MIUI 14 sensacional só que tem uma coisinha né você vai ficar coisinha aquele negocinho ali tá irritando e eu espero do fundo do meu coração que seja bug tá eu espero que seja bug pior que já fomos para segunda atualização e não consertou só piorou tá então antes de mais nada desse aí se inscreve no canal ativa o Sininho das notificações e vamos lá dar uma olhada nisso aqui beleza antes jovens deixa eu explicar para vocês tem gente falando aí você eu não tô conseguindo os aplicativos não recebem notificação e tal gente a MIUI 14 a MIUI China não só MIUI 14 mas a 12 a 12.5 a 13 todas elas trabalhavam do mesmo jeito o que que acontece elas trabalham os aplicativos para não rodar em segundo plano então se você quer uma notificação em segundo plano você quer que o aplicativo te notifique que você tem que fazer tem que segurar no aplicativo tá vou abrir aqui eu vou abrir aqui na pasta vou clicar aqui no telegram e você tem que clicar aqui ó informações do app vindo informações do app você tem que ativar isso aqui ó início automático você mas vai puxar mais bateria é bonita vai mas se você quer receber notificações dos aplicativos você tem que ativar aquela opção tá explicações dadas vamos lá jovens eu vou baixar o volume aqui eu vou botar eu vou botar uma música para passar aqui tá a música tá passando ó vou dar uma palhinha beleza a música tá passando e aí você tem o player no centro de controle esse player aqui maravilhoso que você pode fazer tudo aqui ó alterar aqui o a música mudar a música aqui tá vendo ó mudar a música aqui sensacional tá vindo aqui ó tá vindo aqui ó por aqui mesmo você pode mudar a música certo clicando você abre aqui o player de música na central de controle bem bacana isso aqui bem legal porém nós temos também o player de música aqui na área de notificações que tá extremamente mal otimizado e muito muito não sei se existe essa palavra infuncional não está funcional ó vamos lá para começar tá bugando tudo tá tudo bugado tá tá bugado aqui com a questão do do da música é tem aqui um likezinho aqui mas tá tudo muito ruim não tá é casando bonitinho como era lá no meu ai 13 tá então tá horrível e se vocês puderem notar não tem o botão para frente para frente para trás nem play pausa porque para você ter acesso a esses botões você tem que clicar clicar aqui ó nem é lá velho então você tem que clicar aqui ó para abrir o player de música em tela inteira para você mudar a música velho isso aqui não tem funcionalidade nenhuma 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 tá mas algumas algumas capas de álbum que são mais claras casam até legal com a questão aqui do das letras e tals esta que deu para você perceber muito melhor que você tem apenas o botão de repetir o botão de de like que no caso aqui eu tô escutando o YouTube Premium mas se você colocar qualquer outro player que tem aqui inclusive o YouTube rodando em segundo plano ele vai fazer isso aqui cara e o pior é o seguinte tem hora que ele buga e você não consegue limpar ele ali acontece muito no YouTube tá eu vou pegar aqui eu vou pegar aqui o o o o rabisco aqui eu gosto demais desse canal velho vocês não tem ideia então aqui ó saiu o rabisco aqui ó vou sair fora e vamos ver se ele ficou lá aqui ó ele ficou tá vendo ele não tá passando mais ó não tá passando mais e você não consegue limpar olha isso cara olha que bug e é isso aqui é do próprio YouTube tá mas esse bug aqui por ele tá na central de controle da MIUI da na central de notificações da MIUI 14 ele acaba se tornando um bug da MIUI 14 também e como é que você tem que fazer para sair olha aqui para você ver fechar todas aí ele sai assim mas isso aí é uma coisa boba é só você fechar tudo e exato galera mas o que que acontece a maioria das vezes na pressa você só faz isso aqui ó e pronto você fechou e aí que entra o problema fica notificação aqui você não fecha ela e outra coisa notificação não é funcional ela não tem play play pausa e para frente para trás e além de tudo ela é bugada eu não sei eu acredito que seja bug e eu vou explicar para vocês porque o Android 13 trouxe trouxe como uma das suas novidades eu tô dizendo o Android 13 não a MIUI tá o Android 13 trouxe como uma das suas novidades o player puxando a capa do álbum tá então é um recurso do Android 13 de puxar a capa do álbum em no player nativo tá E aí que entra a questão o player da Xiaomi já fazia isso será que por ele já fazer isso na MIUI 14 o negócio meio que deu uma bugada então o player do Android trabalha junto com o player da Xiaomi vira aquela confusão ali eu espero que seja isso gente vocês não tem ideia como eu queria que isso fosse bug tá porque bug jovem você corrige com uma atualização mas se aquilo for recurso meu amigo ficou ruim demais ficou ruim demais tá é só isso que eu queria falar para vocês tá queria só fazer esse vídeo para aplicar essa informação para vocês e é isso aí quem gostou é só dá o like e inscreve no canal grande abraço a todos vocês fique com Deus e tchau